E a todas, todos e todes! Eu tô aqui porque eu represento as evangélicas e os evangélicos progressistas que são cristãos e não estão ao lado de um governo de morte um governo que deixou chegar a quase 700 mil mortes que zomba do povo, que corta direitos as evangélicas são a maioria no Brasil evangélicas, negras e periféricas elas estão nos assentamentos, nas ocupações e elas são mães solo essas mulheres sabem o preço do gás essas mulheres sabem o que é o desemprego e elas não estão junto com esse genocida eu estou aqui porque a gente é invisibilizado pelos mercadores da fé pelos varões da fé que não representam o cristianismo e para parafrasear o padre Júlio Mancelotti não existe Deus acima de tudo e um povo embaixo do nada não existe Jesus se colocou do lado dos pobres marginalizados e ele nos convocou a amar não é amar nós vamos derrubar ex-fascista, miliciano, genocida é Lula lá e desce aqui congresso forte para fazer o revogar revogar a privatização da Eletrobras revogar a PEC da morte alô, 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 alô por gentileza tem uma pessoa está aqui conosco que estava passando mal onde é que ela está? por gentileza levanta a mão paramédico já está sendo encaminhado o paramédico para atendê-la tá ok? e para quem necessitar de alguma coisa o posto médico é no final na reta do palco próxima próxima entrada do lado da imprensa beleza? então lá tem um posto médico mas aqui o paramédico já fez o atendimento pertinente obrigada primeiro lugar gente é a vida é a vida a defesa da vida e de valores emancipatórios nós teremos plenitude